Vem de ao vivo terra, eita terra de mistério, chegou a hora do ao vivo, chegou a hora do ao vivo, é a pastora Elisângela Terra chegando aí nessa noite para mais uma transmissão ao vivo, ao vivo, eita glória, porque se Jesus não vai, ai, 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 não vai ninguém, mas se Jesus vai, olha que a rua chegou lá em terra, ó glória, e nós estamos para ter que deixar queimar, depois do tempinho sem chegar para fazer a live, envolvida numa férias que não é férias, que férias que não é férias, que não é férias, e a gente já vai se conversar em férias, mas Jesus não trouxe o tronco nessa noite para fazer mais essa transmissão ao vivo, eita glória, e porque Jesus, Jesus está na frente, olha a carruagem chegando aí, olha, 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 a carruagem chegando aí na tua casa, chegando aí no teu quarto, chegando aí na tua sala, chegando no teu local de trabalho, olha a carruagem te prendendo essa carruagem, olha a carruagem, olha a carruagem de fogo, aleluia, receba a paz do Senhor Jesus, que esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja na sua vida, receba a paz do Senhor Jesus, receba a paz do Senhor Jesus, oh glória, é aí que a gente está chegando, a gente está chegando, então começa a compartilhar, compartilha carinhosamente essa live com 10, você que pode compartilhar essa live com 100, você que pode compartilhar essa live com mil, me ajude, terra de mistério, a ganhar o Brasil, é o polvão ligado lá no chapadão, é o polvão ligado no complexo do Alemão, é o polvão ligado no piscinão de Ramos, é o polvão ligado lá no piscinão do Ramos, é o pessoal ligado lá no fubá, parentes de Faixão da Monique, fubá saiada, vai fazer o cu, oh glória, é o polvão ligado no prainha, é o pessoal ligado, chatuba, é a chatuba da penha, mas tem a linha chatuba de mesquita, terra de mistério, mesquita, eita, terra de mistério, tem fogo aí, terra, então vamos deixar queimar, porque com certeza, é só vitória, com certeza, é só vitória, ele veio pregar hoje, daí, ele veio pregar hoje, a gente segurou ele pelo bombado, não passa daqui, sem deixar uma benção pela live, eita, terra de mistério, pastor Rafael Orgelio, nos dando aí a honra da sua presença de novo, aqui na live, agora vai pro YouTube, eita, glória, e vamos deixar queimar, daqui a pouquinho tem uma palavra abençoada, com o pastor Rafael Orgelio, ai, essa menina não obedece não, olha como é que ela fica, em nome de Jesus, garota, eita, glória, já levantou, já levantou, tapita, assim que eu digo, menino, levantei, pelo amor de Deus, cara, socorre a gente, Jesus, eita, rapaz, é assim, ao vivo faz a cores, a cores faz ao vivo, ao vivo faz a cores, alguma coisa assim, né, mas eu vim aqui dizer pra você que tá tudo correndo no YouTube, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, olha minha prima Eide Pereira, ô glória, que saudade foi pra você, minha prima, recebe aí nosso abraço, nosso carinho, tamo junto misturando nesse mistério, olha a barbinha, olha a Emoíze, olha o meu marido Lícez, olha o João Gabriel, meu filho, eita, glória, olha o Samuel, olha, olha, Rafinha não, Rafinha não, 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 não Foi um mistério pela manhã. Lá no Monte das Arábia. Foi um mistério hoje aqui na Demuf, em Oswaldo Cruz. E agora nessa terra de Jesus, aqui em Oswaldo Cruz, a gente entra pra deixar queimar na live a carruagem de fogo chegando. Olha a carruagem de fogo chegando. Mas quem vai na frente é o todo poderoso. Quem pode ver o que estão vendo? Parãos entrando neste lugar. Quem pode ver o céu se abrindo, anjos descendo. Pra operar. Quem pode ver a personagem. Com a bandeja, o varão, o anjo, em suas mãos. Eu creio. Curando o câncer, limpando o sangue. Deus garantindo vitória, irmão. Quem pode ver o enfermeiro. Quem pode ver o enfermeiro. Entrando aí na tua casa, no teu lar. Nesse hospital, no teu local de trabalho. Com a bandeja, nas suas mãos. Curando o câncer. Levando o sangue, Deus garantindo vitória, então. Aleluia, Deus. Quem pode ver essa vitória. E quem dá glória. E quem dá glória. Glória. Vai receber. Vai receber. Olha este vento. Olha este vento. Olha este vento que estava soprando no teu casamento. Olha este vento que estava soprando no teu lar. Olha este vento que estava soprando na tua empresa. Olha este vento que estava soprando na tua empresa. No teu local de trabalho. No meio da tua vizinhança, da tua parentela. Olha este vento se acalmando. Deus ordenando com o seu poder. Aleluia, Deus. Olha este vento. Aleluia, Deus. Se acalmando. Olha. Deus ordenando com o seu poder. Aleluia, Deus. Não há ventos. Aleluia, Deus. O que resiste? A morte do Senhor. Aleluia, Deus. Essa vai em homenagem ao nosso amigo. Cantou Mar do Nascimento. Aleluia, Deus. Deus. Que a tua vitória chega. Que é certo? Morifica o nome dele. Aleluia, Deus. Morifica. Morifica. Clubada. Já ganha, joga. Pra te dar a vitória. Que é do ligador. Sabe por que? Vem comigo Juviana, tem um homem passando no meio. Quem é? É o Senhor Teu mar Tem um homem No meio E eu posso contemplar Canta, Juliana Tem um homem passando No meio Não me aceita É o Senhor Jeová Cadê o domingo do pão? Vai se brinquecer Ele é o Ele é o carnal Ele é o doutor Ele é o filho do geral Deus é o Espírito Ele é o Espírito Ele é o Espírito Ele é meu Ele é Deus Ele é o Espírito Ele é o Espírito Ele é o Corpo Ele é poderoso Vai te abençoar Ele é o homem do meio, eu posso contemplar, ele é o Cristo, amor, a torpeu, hoje vai obter lá. Ele é o homem do meio, eu posso contemplar, ele é o Cristo, amor, a torpeu, hoje vai obter lá. Ele é doido, ele é um casal, ele é doido, ele é filho do geral, Jesus que pode te curar. Ele é doido, 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 ele é o poderoso pra te abençoar. Venha um homem no Senhor, eu posso me levar Ele é um filho, caso eu vou e eu vou passar Ele é um homem no Senhor, eu posso me levar Venha um homem no Senhor, eu posso me levar Ele é meu filho, caso eu não vou ser louca Deus te vai e eu verá Mas o inimigo é ele, ele é a dor Ele é um cavalo, ele é o dor É um filho, ele é o Senhor, eu posso me levar E pode te curar Ele é todo o si, é o teu rei Ele é meu filho, ele é velho Ele é bom pra lá Ele é poderoso pra dar meu filho Ele é o meu pai, eu vou te condenar Ele é o meu pai, eu vou te condenar Ele é o meu pai, ele é o meu pai Ele é o meu pai, eu vou te condenar Ele é o cristal, olha só o perdoa Hoje vai ofertar Mas deixou o sentido Chegou o seu dia Chegou sua hora Na tua boca Ele deu glória Deixa o meu mal Força a colher Eu sei que o que acontece Aí então O meu lado desce É o homem do bem Acabou de ser Ele chegou Ele é o homem do bem Eu vou do meu peito Ele é o cristal, olha só o perdoa Hoje vai ofertar Mas deixou o seu dia Eu vou do meu peito 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 Hoje vai ofertar Ele é o homem do bem Ele é o homem do bem Ele é o homem do bem Jesus Eu vou do meu peito 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 Ele é o 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 meu peito Não, não vou te dar aqui Toda a minha serão passar Vou chegar, vou chegar Então Vem, não 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 Errei a barão, derrei a barão. Oh, guerreira. Oh, guerreira. Errei a barão, derrei a barão. Correia, morreia, morreia... Correia, morreia, morreia... É ser o varão dessa terra Quem pode sentir É o mesmo mistério que tava no mundo Que eu já fazia com mim Aqui hoje ele vai Belejar É ser o anjo de guerra É ser o anjo de guerra É bebejão pra ter o mundo Tem cara na terra Hoje ele vai bebejar É ser o anjo de guerra É bebejão pra ter o mundo Hoje ele vai bebejar Vai bebejar Vai bebejar É ser o anjo de guerra É ser o anjo de guerra É ser o anjo de guerra Hoje ele vai bebejar Vai bebejar Vai bebejar Vai contar o anjo de nós Que fizeram pra te matar Vai bebejar É ser o anjo de guerra Vai bejar Vai bejar Ó O que é rei a varão? Estava vivo, e as vezes a gente entra na frente e atrapalha, aquele que confia, descansa, aquele que entrega, confia, e quem sai para ter que fazer ao nosso favor, é o Senhor, a mensagem para o rei Josafá foi essa aqui, nesta feleja, não tereis de perexar. Se Deus fala que ele não tem que perexar, é porque tinha alguém que perexava aquela pereja, que a pereja existia, o Senhor falou, nesta pereja, a guerra estava de frente, existia uma pereja que tinha, que estava declarada, e o Senhor fala para o rei, nesta pereja, não terei de perejar, entende tu esse mistério? Sai da frente. Glória Porque quem vai na frente para perejar, já tomou posição, é calabara sai de onda, e quando ele anda na batalha, é coisa linda. Tem hora que grandes guerreiros, fortemente armados, perdem a batalha, perdem a guerra, mas quando a gente deixa o comandante, o general, é calabara sai de onda, parece que a gente vai perder, e que ele não vem, e quando você pensou que ele não vinha, ele já estava lá. E eu vim dizer para você, eu estou na peleja, para pelejar, para te dar de frente. Eu creio Jeová entrou na batalha, ele entrou para decidir, mas Jeová entrou na tua batalha, ele entrou para decidir, Ele entrou para decidir, mas Jeová entrou na tua batalha, ele entrou para decidir, Ele peleja, 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 pele Pelejão, pelejão, a luz é você cair. Me luta, eu tô na batalha, ele entrou para decidir. Me luta, eu tô na batalha, ele entrou para decidir. Ei, Pelejão, 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 não tem poder cair. Ei, Pelejão, 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 a luz é você cair. Ele entrou lá no seminário. Aleluia! Foi através da tua oração Era uma chão da minha Lúvia! Era irmão Tui que a sua Ele desfeve essa bruxa ali Era uma chão da mara Vem da glória Se ele tem Rata vir Olha meu Deus então das cachoeiras Ele entrou para decidir Ele peleja, peleja, peleja Peleja pra não ver você Ele peleja, peleja, peleja Peleja pra não ver você Ele peleja, peleja, peleja Peleja pra não ver você Ei peleja, peleja, peleja Peleja pra não ver você Ele peleja, peleja, peleja Não vai te deixar Sem resposta nessa calma Deus não me deixar Deus não me deixar De responder A tua oração Que é a oração Que é a oração Que é a oração Que é a oração Porque enquanto você ora Meu Deus da vida Glória a Deus Glória a Deus Boa guerra 3 vezes por dia 3 vezes por dia É Daniel orou Deus não me deixar Eu sou o Miguel Daniel orou Toda uma pelejada no céu Tudo por causa da oração De Daniel orou Eu sou o Gabriel Eu sou o Miguel Daniel orou Toda uma pelejada no céu Tudo por causa da oração Eu sou o Gabriel Eu sou o Gabriel E se você orar Deus te ouve do céu Aleluia E se você orar Deus da resposta de oração Se você orar Ele manda anjos a pelejar Pra trabalhar Pra guerrear Tudo em favor da oração Do cliente fiel Aleluia E você orou Nessa causa Deus mandou Miguel Nessa causa que você orou Deus mandou Gabriel Por causa da tua oração Mulher Houve uma pelejada no céu Tudo por causa da oração Um crente fiel Aleluia Nazareno Calabro a Deus Tumbe açaí E o né Que a sua Papai tá falando Fica ligado Fica ligado Fica ligado Que é pastor Rafael Rogério Ai Cristiano e Cristiano Teu pastor tá aqui Um dos teus pastores Glória Preste bem atenção Maravilha Tá chegando Eu quero aqui dele já agradecer Obrigado Amigo Amigo Irmão Você que tem seguido Paixão de Visões Maternas Agentes Sociais Glória Você que me ajudou lá no Youtube Fazer 10 mil inscritos Maravilha Não esqueci de você Continue se inscrevendo Porque em fevereiro Tem uma live A live que vai ser diretamente No Youtube Olha que coisa linda Glória Vai ter um esmanto de mistério fortão E só vai ser notificado Que tiver ligado lá no seu Clicado lá no meu canal Curte o meu canal PR. Elisangelaterra.com.br Se vem do .com.br Nem existe mais isso Existe Como é que se faz? Não é canal O canal não tem .com.br O .com.br Está aqui Ele não quer ir fora Estude PR. Elisangelaterra Mais o que? Só Só isso Esse é o nome Que você vai seguir lá no Youtube Tu vai ativar o sininho Tu vai dar um like E você vai ativar todas E tudo que faça o visão de dentro agora no Youtube Tu vai ser notificado Entendeu esse mistério? Nós vamos orar pra você sim Com certeza Tem uma palavra do céu Na boca do pastor Rafael Rogério Que Deus vai usar muito ele Pra falar com você Quarta-feira Aqui na Deus Tem um favor do Senhor Em toda a linha terra Vestido Bata Bíblia Vem pra cá Vem a garantia seu Que vai estar aqui Só você dizer o que você quer E vai ter uma pessoa pra trazer Já diretamente pra te entregar na tua mão Aquilo que você quer na quarta-feira Até porque Estamos aqui em Oswaldo Cruz Estamos aqui em Oswaldo Cruz Na Rua Delade Batajós número 43 Em frente à estação de Oswaldo Cruz Escuta Dia 26 de janeiro Dia 26 de janeiro Natividade É o nosso lançamento E não Inauguração É a nossa inauguração No ponto de pregação do recreio Meu Deus Chegou o recreio dos bandeirantes Dia 26 Dia 26 Terça-feira que vem Nós estamos inaugurando um ponto de pregação Entrando pra deixar queimar no recreio Rua Natividade Número 7 Rua Natividade Número 7 Vai pra lá deixar queimar Eu vou estar lá Vai estar lá o pastor Rafael Sabe quem ouve uma presença? O Pai O Filho E o Espírito Santo Aleluia Não sabe não? Eu também estou nas plataformas digital É A carruagem de Fim tá cantando A carruagem de Fogo Estou nas plataformas digital O hilo que é o Diagonal Vitória Nossa Na plataforma digital é A Vitória Nossa Eu sou do manto Eu sou do mistério Vai lá Mulher Qual é o teu valor? Segue também na plataforma digital Que tem muita coisa no céu chegando ali É da glória Amanhã Valqueria às 19h Rua Quiririm Número 1239 Do lado do Mercado Traviência às 19h Com a pastora Monique Amém? E quarta-feira às 10h da manhã É aqui na ADMUV Barra leve Barra alta Barra baixa É tudo mistério Mas o Rafael Deixa Deus te ajudar Padre seu irmão Você que está em casa Obrigado por nos permitir entrar na tua casa No teu trabalho Por intermédio do seu celular Por intermédio do teu tablet Do teu computador Eu quero compartilhar Eu quero compartilhar uma palavra breve contigo Olha aí O salmista O salmista começa o capítulo Começa o salmo de 126 Dizendo Que o Senhor fez coisa grande Ele chega a dizer o seguinte Pastor Elisângela e mulheres de Deus que aqui estão Ele diz o seguinte Nós estamos como quem sonha Ele está dizendo o seguinte Nós estamos vivendo algo tão sobrenatural Que nós não estamos nem acreditando Você percebe Que ele começa a dizer Que o Senhor fez Que o Senhor realizou Que o Senhor Aleluia Realizou coisa grande No meio da nação Mas quando vai chegando No versículo 5 e no 6 Você percebe Que ele começa a falar Do tempo da ida Isso me chamou a atenção Por quê? Porque esse cântico Esse salmo Ele vai tratar do tempo de volta Ele está cantando Pelaquilo que Deus já realizou Ele está cantando Pelaquilo que Deus já fez Mas esse cântico de volta Ele separa o espaço Para falar todo o tempo Sabe por quê? Porque o tempo da ida É doloroso O tempo da ida É o tempo que todo mundo Acha a língua Contra a tua vida O tempo da ida É o tempo do povo De interrogação dos homens O tempo da ida É o tempo que está todo mundo dizendo Foi Mas não vai voltar mais Já era Vai morrer na prova Vai morrer na prova Mas olha Está na vaga Mas eu tenho uma palavra Para a tua vida Que está em casa Quem julga o tempo da tua ida Não conhece o tempo que permite O tempo da ida Vai morrer na prova Vai morrer na prova Levanta a prova Você que está em casa Levanta a prova Você que já está sentindo A presença desse varão Que desceu da sala Vai morrer na prova O tempo da ida Vai morrer na prova Vai morrer na prova Ai, meu Deus! Pega essa regra! Pega essa regra! Agora soube, naraca! Quem tá julgando é do nome de mim? Deixa que julgue! É mistério! Deixa que as limas te batem! Ei, capa! Eita comigo! Eita! Quem pode entrar na maçuda? Ai, 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 ai! Olha só! Olha só! Ahi! Quem ferra de bicho? Quem é doador? Ké cano! Quem é doador? É bom! Quem é doador? Quem é doador? Quem é doador? Isso Nessa hora a gente vai redondo no mar Isso Vai só, não posso dar lugar se eu não posso Vai com a varanda, vai Porque descendo a revelação Do jeito que está Não vai ficar Porque o mesmo Deus Me perguntei você aí chorando É o mesmo Deus que já está preparando a tua volta Já está preparando 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 Dá pra lá Vai lá Vai morrer nessa prova Não se levanta nunca mais Eu vou dizer uma coisa para você Tem gente que está entrando agora Aqui está descendo Aqui é pra onde? Vai dar caçudo Por quê? Vai voltar mais não Já era, acabou Por quê? O que o salmista está dizendo? Olha aqui Você que está em casa Você acha que ele está indo Para onde? Para onde o salmista Está dizendo esse tempo da ida Sabe para onde ele está indo? Ele está indo para ser escravo Ele está indo para viver os seus dias Eles nunca te veram E é nessa hora Que as nações vizinhas Apontam o dedo e dizem Aonde está o Deus de Israel? Que permite Que este povo Viver em si Dia de vergonha Olha aí Mas anote o que eu vou te dizer aí Olha aí Para cada dia Tu viveu de vergonha Meu Deus Deus está dizendo que vai ser dois dias de honra Anote essa data Tem dupla honra chegando para muita gente Deixa eu te dizer Essa vergonha, essa vergonha vai passar E o teu nome o meu Deus vai exaltar Essa vergonha, essa vergonha vai passar E o teu nome o meu Deus vai exaltar É danca, dominar, dominar É danca, dominar É danca, dominar É danca, dominar É danca, dominar Tem uma batalha, tem uma guerra Tem uma batalha, tem uma batalha Tem uma batalha, tem uma batalha Quem é de guerra pode guerrear Quem é tão feliz já pode se eleitar E quem é tão feliz já pode se eleitar E quem é tão feliz já pode se eleitar Alô, meu amigo, baixou o hélio do Filho do Fogo, recebe aí, ó Travou-se, travou-se batalha na terra e no céu Ai, 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 ai Travou-se, travou-se batalha na terra e no céu Onde agora o guerreiro, onde é Manoel A batalha travada, a barra de estravar Mas no barro de Deus começaram a baixar Travou-se, travou-se batalha na terra e no céu A batalha travada, a barra de estravar Mas no barro de Deus começaram a baixar É uma batalha travada, a barra de estravar 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 É uma batalha travada, é uma batalha travada 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 Batalha, Batalha Batalha, Batalha Batalha, Batalha, Batalha Batalha, Batalha Pega o muro de Deus, começaram a rodar Vota aqui lá O que é que é isso? O que é que é isso? Escuta isso aqui Escuta isso aqui Escuta isso aqui Deus está desfazendo Deus está desfazendo Deus está desfazendo Deus está entrando aí Olha como é que ele ia Entrando na tua casa agora Essa frieza é de trigo alto Olha como o varão desce e te sacode Seu plano era dormir, era deitar Mas não deu, pegou o celular Vou entrar na live Jeová está falando, estou quebrando a maldição Deixa eu encerrar, deixa eu te dizer Calabaxando a raga Tem gente julgando a tua ida Você não sabe A tua ida faz parte do processo Sabe por quê? Segura essa aqui, anota na capa da tua A minha geração É uma geração que quer voltar sem ter ido Meu Deus Pegou esse negócio? Pegou esse negócio? Ih, que mistério Irmão, isso aqui não é A nossa vida não é um filme não, um morango não Escuta isso aqui Não tem plantinho, não faz plantinho Que é colher Escuta isso aqui Com Deus é o seguinte Para voltar tu precisa ter ido E o tempo da ida é o tempo do amadurecimento O tempo da ida é o tempo para ver quem você é O tempo da ida é o tempo que Deus está forjando o teu caráter É, sabe por quê? Ninguém volta da mesma forma que foi Eita, meu Deus Olha aí Ai Ah, mas Quem achou que tu ia morrer no tempo da ida? Olha para o teu irmão, diga Se enganou Bota a Coca-Cola gelada na geladeira Bate aquele bolo Convida aquela meia-du É, convida 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 aquela meia-du Aqui naquele de trava Faz aquele bagulho E o bolo É É Jumou a tua ida Coloca aí nos comentários Só que eu sirvo o Deus da vó Eu sirvo um Deus que pode até me permitir ir chorando Tem muita gente assistindo Que o teu tempo é da ida Olha aí E o tempo da ida é o tempo que tem gente aplaudindo Dizendo tu vai cair Olha aí Tu vai morrer Esse deserto te mata ou te aleja Mas tem segredo para quem está indo Porque o salmista vai dizer Aquele que vai Vem comigo nesse negócio Vem comigo aqui Ele diz assim O que vai Enquanto semeia Tu pegou isso aqui? Pegou? Eu vou te explicar Eu vou te explicar Quem é o louco? Quem é o doido? Que semeia Indo para um cativeiro Babilônico Não, não Responda aí Meu Deus Quem é o crente doido Que pega as poucas sementes que tem Aí, fala aí Jesus E semeia no tempo da ida É Aí que o povo pira Quer entender O que que passa na tua cabeça Por quê? Tu é maluco o crente doido Tu está indo ser escravo Ainda pega as poucas sementes que tu tem Ainda vai espalhando pela terra A terra que não é sua É desse jeito Lá vai o segredo Essa Esse pensamento É de crente Eu vou te falar Já vou te dizer o segredo Pastor, qual é a classe de crente Que semeia no tempo da ida? Eu vou te dizer Só semeia no tempo da ida Quem tem certeza da volta Eita Jesus Esse negócio aí está forte É mais Jesus Eu peguei Eu peguei Pegou pastor? Peguei Pegou aí Pegou aí a igreja Pegou Pegadinho Seguradinho na minha mão Porque isso aqui Não é ótica da terra É ótica celestial É outro É outro papo É mistério Porque quer ver uma coisa? Os noticiários publicam O Brasil está em crise Tu investe Ou tu segura? Eita Tu entrega Ou tu retém? É De profundidade Hã? Eu estou dizendo de crise Eu estou falando de tempo da ida Eu estou dizendo que O camarada que semeia Ele está indo Ele não está voltando É Eita Desceu um negócio aqui Meu Deus Sabe qual o problema de muito crente? Da revelação Que quer voltar rindo Mas não foi semeando Meu Deus Olha aí O que define a tua volta de alegria Não é o que tu faz na volta Na volta todo mundo é crente É Na volta todo mundo sabateia É É É desse jeito Na volta todo mundo dá glória Na volta todo mundo É É É Agora tu tem que mostrar Quem você é No teu tempo da ida Meu Deus Tempo que está todo mundo dizendo Eu não vou entregar nada Eu não vou dar glória Eu não vou dar aleluia Eu não vou ofertar Eu não vou dizer Mas eu estou na crise Eu estou na prova É na prova Que tu tem que provar Que tu é crente Aleluia Pega tua semente Nessa madrugada Pega o teu melhor glória Pega o teu melhor aleluia Aleluia Porque o diabo está aplaudindo Dizendo Ele não vai dar glória mais Ele não vai mais adorar E é aí que a gente adora É aí que a gente está na prova Que a glória fica melhor Que o louvor fica mais gostoso Que a pregação do pregador Fica Olha Semeia no teu tempo da ida Olha aí Porque o teu Deus Já está preparando O teu tempo da ida Olha aí Vou te dizer um segredo Quem vê você jogando As suas poucas sementes na terra Dizem que você é um perdedor Um fracassado Mas eu vou dizer uma coisa pra ti O que é semente hoje É fruto amanhã Glória Tem gente que até vai meu filho Mas vai sem semear Porque faz pirraça Eita desse eu vou te entregar Não adianta fazer pirraça com Deus não Não tem jeito Quem manda é ele É do jeito dele Se ele quiser levar ele leva Se ele quiser É no tempo da ida Que a gente tem que provar Quem é vaso Quem é mulher de Deus Quem é varão de Deus Olha aí O povo foi chorando Foi semeando Enquanto tinha gente dizendo Acabou a tua história Mas o salmista diz Voltará com júbilo Aleluia Tu pegou essa palavra? Glória Bata no peito onde você estiver Nesse momento e diz Deus está preparando a minha volta Aleluia Glória Tem um ditado aí Que chega Chega até a ser engraçado O mal como o boi Achar que o boi está morto Diga pro teu irmão Estou na prova Mas eu estou vivo Glória a Deus Estou calada Mas estou escondida Glória Estou silenciada Mas ninguém parou A minha adoração Glória a Deus O tempo da ida É um tempo de dor É um tempo de incerteza Porque quem olha Porque quem olha pra nossa vida Indo pra um deserto Indo pra um cativeiro Indo pra ser exilado Meu Deus São aqueles que dizem Que a história acabou Mas na ida Tem crente que semeia Aleluia E quem semeia no tempo da ida Meu Deus Vai sorrir no tempo da ida Glória Pega essa palavra aí Aleluia Pega esse mistério Na tua casa É Vem pra igreja Com a maior disposição Coloca a partir de hoje A tua melhor roupa Glória Prepara o teu melhor glória Glória Eita Eu vou profetizar Quem tá em casa Aleluia Eu vou profetizar Quem tá aqui nessa rádio Se 2020 Foi o teu tempo de ida 2021 É o ano da volta Levanta a tua mão Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Glória Vai ter volta Vem no Corim Vem no Corim Vamos começar Glória a Deus Vamos 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 Aonde tu tiver Na tua casa Agora se liga Com o Zé Feliz Alaia Pedeles Única Lá baralha Isso Se coloca de pé No teu corpo agora Se coloca de pé Agora na tua cama Isso Abaixou Vai cortar cedo Lá Vai cortar Do jeito Como o mundo Que corrompou Ele vai Trevela É Ele vai Trevela Sabe Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Aquela outra pegada Olha Deus Isso Ele Isso Peça aí Já começa a ensaiar o louvor Tu vai cantar no tempo da mão Adarás 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 Porque está tendo remolido Uma reunião Só por causa da tua vida Sabe por quê Na madrugada tem reunião no inferno E reunião está dizendo Vai acabar Vou destruir Mas nessa hora O varão está se levantando Em teu favor Tem reunião no céu Está fechando Se é fortuna Para que é lá Porque é do adversário Pega essa palavra Levanta a tua mão E da glória 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 a Deus Glória Aleluia Glória Seu roubo Adarás Que alimento Que palavra Glória Que pano Glória 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 Ai papai mundo quer falar E me fala Nessa madrugada Ele trouxe reflete Ele trouxe graça O sangue Deus bendito Mas toda a bonita E usar o microfone E usar o microfone E usar o microfone E a gente tem Aleluia Vamos trazer a pastora Monique Para fazer a oração Tenho um compromisso Eu viajo ainda agora Depois da live Para voltar amanhã ainda Vou pegar a estrada Daqui a pouco Eu preciso É os ventiladores E eu preciso É Fechar a live daqui a pouco Mas só depois da oração Agora chegou o momento De orar Pega a copa com água Uma peça de roupa Retrato Documento Nós vamos clamar daqui E aí é onde você está Se você crer Tu vai receber a benção Do Senhor Eita papai A cantora Beatriz Andrade É um mistério Meus louvores Glória Glória Coisa linda Glória Coisa linda Olha eu aqui Olha Jesus Ninguém vai me impedir De receber Minha vitória Pois foi Deus Quem escreveu E assinou A minha história E o inimigo Queira ou não Queira Eu sou Aqui Olha eu Aqui O inimigo Até pensou Que eu já tinha Desistido Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Oh glória Mas pra vergonha dele Olha nós Oh glória Aleluia Maravilha Glória Plantamos no cativeiro É Levamos a preciosa Semente andante Já tem retorno Já tem colheita Aleluia Já tem cesto Morre Oh glória Entende o que é Jesus E quem pensou Que a tua história Ia terminar Do jeito que estava Vai ter que vir aí A honra E a honra Vai ter festa A bênção do Senhor Sobre a tua vida Porque pra cada dia De vergonha Agora diga Pastora Elisângela Aleluia O Senhor dá Duplo pra honra É Jesus Pastora Monique Deus é contigo na terra Aleluia Serva do Deus vivo Amém E dentro desse mistério Ele vai te honrar Amém Deus é aquele que faz Entende? Deixa Deus te usar Vamos orar Vamos orar por aqueles Que estão necessitados Planta Nesse cativeiro É É Ainda que em lágrimas Leva as tuas sementes Porque daqui a pouco Deus morre E Deus vai encher E Deus vai encher as tuas mãos Dos mortos Levanta a tua mão Cansada E começa a aclamar Deus está levantando Vem que a pastora Está na loja Vem aqui Glória Senta aqui Glória Eu vou sustentar aqui Glória Deus está mandando Arão Ainda Levanta a mão De cobertura espiritual Porque Deus está mandando A chuva Quando a nossa mão Parece que não podemos A máscara de pé Se herder Meu Deus É aquele que manda Ó O Espírito de fortaleza Ajuda É De andar a saída Fica curigado Porque tem muita gente Todo lado esperando É Precisando É você que Deus vai usar Abre a tua boca Aleluia Aquele que avisa Nosso poderijo do altíssimo A sombra Dona e potente Descansará Direito do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele eu confiarei Porque ele te livrará Do laço do passageiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E de mais Nas suas asas Estarás seguro A sua verdade É escudo e broquel Não temerás A espanto noturno Nem seta Que gole é tia Nem peste Que ande Que a sua vida Nem roubou nada Que a sua vida E o que vai dar ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Só és Com teus olhos Olharás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O altíssimo É a tua direita Nem o mal te sucederá Tranca com uma gera Na tua tenda Ou que os meus são De um naral Do teu respeito Para te varalhar Em todos os teus caminhos Eles te sujentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás O leão E a áspide Calcarás Aos pés Do filho Do leu E a serpente Pois que então Interessivamente Me abor Também eu te valer Coloei no alto retiro Porque conheceu O meu nome Ele me voltará E eu lhe responderei Estarei com ele Em angústia Livrar E glorificarei Dar-lhe E dar-lhe A nossa energia E lhe mostrei A minha salvação Eterno Deus Poderoso Pai Senhor É na tua presença Senhor Que nós venhamos Louvando Pai amado Senhor Clama pelo teu sangue Clama pelo teu nome Ô meu Senhor Nós queremos apresentar agora As nossas vidas E as vidas Meu Senhor De cada um que nos ouve Cada um que nos assiste Ô meu Senhor Da glória grande Foi o teu operar O teu efetuar No nosso meio Sentimos a tua presença Sentimos o teu renovo Sentimos a tua unção Ai guerreiro Como tu guerreou Meu Senhor Como o seu guerreou Nesta madrugada Senhor Vai visitando agora Deus Essa alma Que tá cansada Esse coração Que tá batido Ô meu Senhor Pelas muitas guerras Senhor Pelas muito levante Ah Jesus Joga pro terra E esta fronda Vai dando fortaleza Vai meu Senhor Dando ânimo Vai dando meu Senhor Coragem Porque a tua palavra Diz que isso te mostrara Esfroxo No dia da angústia A sua força Será pequena Senhor levanta Coloca de pé Vai revestindo Nesta madrugada De toda armadura De Deus Ô meu Senhor Tu é aquele que fortalece Tu é aquele que diz Diga ao fraco Eu sou forte A tua palavra Diz que quando estamos fracos É aí que o Senhor Nos fortalece E que nós podemos Todas as coisas Naquele que nos fortalece Senhor entra A corrupção de cura Entra a corrupção de poder Entra Jesus da glória Ô Deus Com livramento Vai livrando Nesta madrugada Vai deixando Sepultura Vai fechando O povo Vai enxugando Lágrima Subiu Vai abrindo O caminho Do teu povo Do teu povo passar Senhor Tu é a palavra Diz que o povo De Israel passou E cantou Do outro lado O hino da vitória Senhor Tu é aquele que abre Mar vermelho Por todo o passado Tu é aquele que faz Faraó esperar Tu é aquele que afoga O nosso inimigo Nosso adversário No mar Pai tu é aquele Que quebra o ar Corta lanço Queima os carros De Faraó Senhor eu te peço Nesta madrugada Vai paralisando Toda ação maligna Toda ação satânica Jesus vai paralisando Agora Ponto os joelhos O pelo alcançalho Jesus Quanto as oferendas Foram feitas No dia de hoje Da madrugada Que a nossa vela Que foi meu senhor Apresentando a esse demônio Ô meu senhor A meia noite Apague essa vela Que tem que sentar Que está Jesus Todo plano Projetado Arquitetado Por satanás Porque no nosso meio Ele não pode ficar Na nossa vida Nenhuma ferramenta Preparada Forjada Vai ter O poder De prosperar Mas nós anulamos Agora É no teu nome Que nós anulamos Toda ação maligna Entra nesse lar Jesus Entra nessa casa Entra nessa Farentela Vai colocando Tudo no teu nome Vai agindo Vai jogando Projeto Que não prevê De ti Senhor Vai enviando Agora Exército De hoje Porque a tua palavra Diz que tu vai Meu senhor Enviada hoje Ao nosso respeito Para nos guardar Em todos os nossos caminhos Visita os casamentos Os relacionamentos Visita Meu senhor Da glória Agora as vielas As bocas de fumo Ô meu senhor As comunidades Visita Visita Meu senhor Da glória Ô Deus Os prostíbulos Senhor Vai visitando Agora Vai fazendo Uma obra Vai ser Resgatando Porque é escolhido Os teus Senhor Há pessoas Que tu tem obra Há pessoas Que tu tem Uma chamada Senhor Fecha agora Meu senhor Todo o caixão Preparado Senhor Todo aquele Que está prometido De morte Jurado de morte Fecha agora Essa cova Corta agora Esse laço Vem através Da oração Vem através Da oração Que o laço Está sendo acordado Seu futuro Está sendo fechado Esmaga a cabeça Da serpente galosa Fecha a boca Do leão Dá vitória A um teus filhos Visita os hospitais Jesus Visita Corosleito Senhor Visita a mãe da Rose Que se encontra ali Hospitalizada Senhor A tua filha Está confiando A tua filha Está perseverando Senhor Visita a Letícia Que sobrou Aquele acidente de moto Que perdeu Seu esposo Na hora Mas tu conservou A lá com vida Vai visitar Da oração Da oração Senhor Levanta ela Desse coma Levanta ela Desse CTI Ai Vai para o oração Visita o filho Da Líder Vai Vai entrando Na vida Daqueles jovens Tu é médico Dos médicos Tu é senhor Dos senhores Quando tu chega A doença Não aguenta Vai embora Quando tu chega A enfermidade Ela tem que ir embora Na mesma hora Todo espírito de morte Bate em retirada Senhor É no teu nome Nós não temos força Diante da grande multidão Que sobrevém Quantos pedindo Meu senhor Subindo e descendo Pedindo Meu senhor De livramento Pedindo de cura De restituição De casamento Restituição de lares Vida espiritual Pedindo pelos filhos Nós não temos como fazer Senhor Não temos como entrar Mas estamos clamando A um Deus Todo-Poderoso Estamos clamando A um Deus Pai Que para ti Nada é impossível Senhor E eu te peço Cada pedido Cada frase Cada palavra Senhor Que está sendo escrito Agora Visita Entra com a provisão Entra com a vitória Vida sentimental Familiar Financeira Espiritual Área da saúde Pai bate martelo Entra com a vitória Joga por terra A frieza Joga por terra A existência do diabo Joga por terra Todo impedimento Toda opressão maligna Pai E outra vez Nós vamos ver a diferença Daquele que serve Daquele que não serve Do justo e do ímpio Porque eu creio Que é madrugada de honra É madrugada Que tu está fazendo germinar Florescer a semente Da oração do teu povo Dando escape Livramento e vitória No nome santo Do Senhor Jesus Que Deus vos abençoe Em nome de Jesus Eita glória Aleluia Deus abençoe Pastora Monique Aleluia Pastor Rafael Orgélio As minhas irmãs Que estão aqui na intercessão Para você Eu vejo uma querida O seu nome? Missionária Simone Missionária Simone Lá? Lá de São João de Meriti De São João de Meriti E com ela Vem cá Com ela Vem acompanhando A nossa irmã Qual o nome dela? Marcele A nossa irmã Marcele A Marcele A Marcele é sobrinha Da missionária Simone Fala Marcele Eu fui resgatada Por essa live linda Eita glória Através da live Ela se reconciliou Jesus E daí essa benção toda Deus faz É verdade Depois de 13 anos Eu já dei esse testemunho Na live Fala de novo Depois de 13 anos Não queria ir para casa Tira um pouquinho Depois de 13 anos Não queria ir para casa Do Senhor Recebia vários convites Até passar por um processo E a minha tia Me apresentou a live E aí Deus foi lá E puxou Apertou né Mas puxou aqui Graças a pastora Elisângela E esse ministério maravilhoso Que é a de mim É graças a Deus É graças a Deus Ele levanta esses instrumentos Para chegar até vocês Deus faz Ele entendeu outras palavras Então não vê querida Fica com ele Continua Vale a pena O retorno A volta Que é o mistério A gente pega os móveis Pega os móveis Cantando Sorrindo E vai dizer Valeu a pena Valeu a pena Esperar Glória a Deus Verdade Valeu a pena Valeu a pena Obedecer E com certeza Confiar Em Deus Valeu a pena Obedecer Valeu a pena E com Jesus Aqui sofrer Naquele dia Você vai dizer Oh glória a Deus Valeu a Deus Valeu a pena Valeu a pena Entende Vale a pena Vale a pena Renunciar Tem outra pastora Vale a pena Renunciar Vale a pena É vida eterna É salvação Oh glória Eita Terra de mistério Vem falar O que você ia falar A minha sobrinha Rebeca Eu trouxe ela pra cá Pra o trabalho Do libertação Pra que o Senhor Jesus Restaurasse a vida dela Trouxesse ela de volta Pra o caminho do Senhor Eu não entendi Da forma que o Senhor Trabalhou Mas a palavra diz Que o que ele faz hoje Pastora Nós não entendemos Mas amanhã Nós entenderemos Depois de três meses Rebeca falou Que estava grávida O nome do bebê É Caleb E Jesus falou assim Pra mim Caleb está chegando Para mudar a história Eita glória Amabanda Sai Foi desse jeito Que Jesus fez Com a Rebeca Levida da casa Do Senhor Toca todos os instrumentos Nunca foi em escola Nenhuma A escola da Rebeca Foi Jesus Jesus É coisa linda E Jesus Trouxe ela assim Tirou ela de um meio De uma sujeira Que ela vai contar Esse testemunho Eu creio Jesus tirou assim De um lugar Onde ela estava Se envolvendo E lhe deu um filho Para a honra e glória Do Senhor Pastora Monique Está começando uma campanha Ela não vai o que ir Hoje Terça-feira Às dezenove horas Vai lá Às dezenove horas Vai fumegar Aquela terra de mistério Você não pode Ficar de fora Então abenço Para você Onde tem a primeira alma Para Jesus Vou deixar aqui O convite Quero aqui também Lembrar a todos Que eu estou lá Com a nossa tricologista Nossa tricologista Luciana Lá em Cabo Frio Vou passar com a mão dela Amanhã Eita glória Amanhã não Hoje Daqui a pouco Estou chegando em Cabo Frio E vou ter com a minha tricologista Você que está precisando De um tratamento capilar Queda de cabelo Problemas aí Que Já tomou tudo Já fez de tudo Não resolve nada Conhece tricologista? Falei certo? É uma benção Missionária Luciana Ela é uma doutora Abençoada Que entende Do couro cabeludo Faz exames Um montão de coisas E você O teu cabelo Fica uma benção É a clínica Como da clínica? Mais saúde? Ai me esqueci Vem aí Em nome de Jesus Estamos da clínica E aqui Você que Você que está precisando De consertar o seu carro Comprar peças Para o teu carro Arrumar o teu carro ML Fica lá Em Bom sucesso São meus afiliados Balu e Maru César E montaram essa loja De peça de carro É uma benção Tem tudo o que você precisa Para o seu carro Podem dar uma passadinha lá Filho de duas missionárias Abençoada Que eu amo muito Que é a Lânia e a Luciana Lá em Bom Sucesso Você que precisa mexer No teu carro Tem tudo Entra aí no nosso Nos meus stories Que você vai pegar o endereço Vai pegar tudo Tem telefone aí E tudo o que você precisa Para consertar o teu carro Não sai de casa Sendo de casa Sem se prevenir Amém? Bota Jesus na frente Conserta os mistérios E vai Tem alguém para citar Jesus? Vou deixar aqui O pedido é aberto Para você que quer aceitar Você que quer se reconciliar Porque eu estou saindo agora Para uma viagem Tá irmãos? Então não posso ficar Mais tempo aqui na live Mas quero dizer Que foi um prazer Ter você aqui conosco Sentimos muito A presença de Deus E que o Senhor Jesus Te abençoe muitíssimo Amanhã A partir de 10 horas 10 e meia Nós estamos lá Para o azeite Fazendo uma mini vigília Não vai ser na igreja Vai ser lá No monte do azeite Vai para lá a terra Vamos deixar queimar Enquanto é carruagem Fogo lá Vamos deixar queimar Que vai ser só vitória Muito obrigado Você que pode Compartilhar essa live Com 10 Você que Cadê as bíblias Bárbara? Você que pode Compartilhar essa live Com 10 As bíblias Você que pode Compartilhar essa live Com mil Olha Chegou a nova bíblia Da terra Eita papai Essas bíblias Estão coisas assim Do céu Os vestidos da terra Está tudo em promoção Mas é quem virar Demunfe Tem que vir aqui Tem que vir aqui Para você levar Esse vestido Com o favor do Senhor Vestido Bata É coisa linda Bíblia Está tudo com o favor Do Senhor Para a sua vida Olha Que coisa linda Amém Então Quem quiser comprar Na promoção Vestido da terra Vem para cá Vem para cá Tem a bíblia Tem o vestido Você já sabe Eu vou postar amanhã Eu vou ver tudinho Já vem direcionando Para aquilo que você quer Irmã Fátima Deus te abençoe A todos os amigos Irmãos Vá lá na plataforma digital Eita glória Aline falou Você estava pertinho Da minha casa Estava ali É onde? Olha só Você que Ainda não me segue Na plataforma digital Vai lá No Spotify No Deezer Na Apple Play Em todas as plataformas digital Já tem a pastoralizante da terra A vitória é nossa Eu sou do manto Mulher Está em todas as plataformas digital Playback CD CD Será que é que fala? Playback Você que pode Vai lá Vai lá Dar também A sua Como é que fala no Instagram? Segue lá no Instagram Deixa Deus te usar Tá bom? Obrigada Obrigada Gente Obrigada pelo carinho E não se esqueça Do dia 26 Nós temos a inauguração Lá no recreio Ponto de pregação Na rua Natividade Número 7 Recreio dos Bandeirantes Tá bom? E temos no dia 27 Iniciando aqui na Ademur Em Oswaldo Cruz Nosso estudo de escatologia Com o pastor Sandro Saavedra Vai ser uma benção 27 e 28 Já se inscreveu? Não? Tô esperando o que? Mais do que nunca Você precisa estar ligado No apocalipse E Deus vai usar esse filme Pra falar profundamente conosco Quem já viu o pastor Sandro Saavedra pregar? É um leque que Deus abre Dentro da palavra Eu preciso entender mais Você também Então se inscreva Porque é limitada a vaga Se você não se inscrever Eu sei que com 60 reais Participa Mas tu não vai se arrepender É algo Que está oculto Que precisa ser revelado Pra você Que é cristão Você que ainda não conhece A palavra também Pode vir Se quiser participar Você precisa estar por dentro Do que está acontecendo E o que vai acontecer Jesus está mais perto De chegar do que você imagina Não espere ele pra amanhã Pra ano que vem Espere ele pra daqui a pouco Porque ele está voltando Ele virá Buscar a sua igreja Pra morar com ele E pra entrar lá Tem que estar preparado Tá bom? Queridos Que Deus abençoe Cada um que vai aceitar a Jesus Que vai se reconciliar Que vai estar Fazendo Renovando a sua aliança Através dessa live Senhor Agora nós vamos sair Nós estamos aí Tendo uma jornada longa De uma viagem Nos guarda pela estrada Nos livra Nos protege do mal Guarda os teus filhos Que vão sair daqui Para os seus lares Dá-nos uma madrugada De bênção Um amanhecer de vitória No nome de Jesus Amém Beijos Fique na paz Do Senhor Jesus Que Deus te abençoe Muitíssimo Se o Senhor permitir Não sei que hora A gente volta amanhã Beijo Fique com Deus